E qual foi a importância do seu autoexame? Qual, qual, qual... Isso tudo porque a gente tá falando do autoexame. Pois é. Qual foi a importância? Tava na fase inicial, então, né? É muito importante porque... É muito importante porque a gente precisa, literalmente, a gente precisa se tocar. A gente não pode ter vergonha de tocar no nosso corpo. E a gente também não pode ter medo de achar alguma coisa. Tem um ditado que fala, quem procura, acha, né? Quem procura, acha. Aí todo mundo fala, ah, quem procura, acha. Você acha cura. Então, Deus me livre. Eu não quero que todo mundo que procura, ache um câncer. Mas quem procura, pode achar. E se achar, tem cura. Mas tem que ser precoce. Uma das minhas melhores amigas, ela fala, ela não vai fazer check-up porque vai saber que tem as coisas. Não, mas isso é uma... Gente, mas isso é uma bobagem. Porque, assim, a prevenção e o autoexame está dentro desse movimento de prevenção. É fundamental para que você não precise passar por tudo que eu passei. E tantas outras mulheres passaram e que não tiveram o mesmo final feliz que eu. Porque não foram buscar o médico, porque ficaram com medo de ter um resultado, porque desistiram durante o processo do tratamento, que é muito duro, mas é possível, volto a dizer. Tem ainda quem desista, né? No meio do tratamento. Tem, porque às vezes tem tratamentos que são muito duros, Ju. Eu não consigo imaginar. Mentira. Nem eu consigo imaginar. E olha que eu passei, eu conheço esse lugar. É muito difícil. Então, por isso que a prevenção e o autoexame é o exame mais simples que toda mulher pode fazer em casa. Mas ele não substitui os exames de imagem que a gente tem que fazer anualmente. Outubro Rosa vem aí para celebrar a nossa entidade mulher, né? E nos conscientizar que o câncer de mama, ele existe e acomete uma mulher a cada oito no planeta. O número é muito alto. Uma a cada oito. No Brasil, esse ano, 73 mil mulheres serão diagnosticadas com câncer de mama. É quase um maracanã inteiro. É quase um maracanã inteiro.